É uma confusão danada Como é que é aquele país, eu digo Fiz até um samba chamado Meu País Me ajuda, Toninho? Que é uma letrinha um pouquinho complicada Me enrola às vezes Fiz com o rio do ar esse aqui Meu país Tipicamente é tropical Dizem que plantando aqui tudo dá E pera o carnaval Futebol É a maior diversão O ano inteiro no mundo sol Pra pegar uma cor Violão Viola no calando Sanfona no chachado Cuica no meu samba Zabumba no bairão Na batida Motel pra transação E feitiço na macumba O amor Favelas, palafitas O cambos e muceques E cabeça de porco Curtidos e vielas Assaltos contra bandos O jogo nas esquinas E o papo tão furado Que bom E pra melhorar E pra melhorar Volta só mesmo é votar Pra presidente Sem participar Não vou ficar sempre assim Tão sorridente Tão sorridente Meu país Meu país Meu país Meu país Eu fiz esse samba Dois anos antes do Dante de Oliveira Entrar com aquele projeto Para eleição direta Aquele evento que eu participei Desde o primeiro momento Que no duro não deu em nada Só teve quando o pessoal quis É isso Obrigado